A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico e posicionem a digital no leitor, observando se a presidência foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A armadilha que é esse, né? Passa-se a primeira... A presidência suspende os trabalhos da comissão por dois minutos para que possamos ter o parecer concluído aqui pela consultoria. Estão suspensos os trabalhos por dois minutos. ...sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, o projeto de lei 1013-2019, no primeiro turno, de autoria do governador do Estado, que institui o Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais. A presidência avocou para ser a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei 1013-2019 institui o Fundo Estadual de Segurança Pública e foi distribuída às comissões de Constituição de Justiça, Segurança Pública e Fiscalização Financeira e Samentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela judicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. No decorrer da tramitação, foi anexada a proposição sobre a análise do projeto de lei 5.396-2018, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Estadual de Segurança Público, FESP, e da outras providências. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, conforme disposto o artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Conclusão, em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno, 1.013, com as emendas 1 e 2 a seguir. Acrescente-se o inciso 5º, o artigo 4, passando a vigorar, o inciso 5º a vigorar como o seguinte, como inciso 6º. Artigo 4º, inciso 5º, as receitas provenientes das taxas previstas nos itens 1 e 3 da tabela D e no item 1 da tabela M da lei 6.63, de 26 de dezembro de 1975, observado o disposto no inciso 2 do parágrafo único do artigo 5º. Emenda 2. Acrescente-se os seguintes incisos 4º a 6º ao artigo 5º. Artigo 5º, inciso 4º, programas, projetos e ações voltadas às vítimas de violência do Estado. 5º, programas, projetos e ações voltadas às vítimas de crimes violentos. 6º, ações voltadas para o esclarecimento de homicídios, bem como ações voltadas para publicização e transparência ativa nas informações relacionadas à investigação, instrução e julgamento penal com direito ao acesso à informação previsto no inciso 23 do artigo 5º, inciso 2 do parágrafo 3º, do artigo 37 e do parágrafo 2º, do artigo 216 da Constituição Federal. Este é o parecer. Em discussão, parecer. Em cerça, discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, com a prova permanência como se encontra. Pronto. Aprovado. Passa a palavra para a declaração de voto ao iluso deputado e vice-presidente da comissão, doutor Elie Grilo. Presidente, gostaria só de salientar que eu até havia colocado uma... até protocolado uma emenda para o projeto de vossa excelência que vem batalhando nessa questão da criação do Fundo de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, até para ter oportunidade de receber esses recursos oriundos do governo federal. Mas, como eu conversei com o deputado Guilherme, e entendi que é bem melhor você deixar na mão do governo e sugerir a ele política de combate à criminalidade. O que o governo não pode, nós esperamos, é que não ouçam, não ouçam, que ele deixe de ouvir as pessoas que entendem realmente de segurança, que batalhou para melhorar a segurança do Estado da forma que ele podia. Então, essa comissão aqui tem pessoas que, além de prática, viveu a vida inteira combatendo a criminalidade. E nós temos ainda deputados que passaram a vida inteira, como o deputado João Leite, o deputado Elie Tarquini, tentando melhorar, diminuir o índice de violência em todo o Estado de Minas Gerais. E aí chega uma oportunidade dessa, se não criar o fundo, não recebe o recurso. Olha, o governo pensou bem, V. Exª merece o crédito de afastamento do seu projeto para acelerar a conclusão dessa criação do fundo de participação, e acho de suma importância, que o governo tenha condição de acelerar para receber esse recurso oriando o governo federal. Nós sabemos que o governo do Estado não tem recurso para quase nada. E aí chega uma oportunidade dessa, é isso que a Assembleia tem demonstrado. A Assembleia, deputado João Leite, tem mostrado ao governo que aquilo que é importante e que ela pode participar, ela está fazendo a parte dela. E o governo tem que acreditar mais nessa casa, tem que trabalhar mais com os senhores deputados, que sabem realmente o que precisa para ajudar a melhorar, principalmente o combate à criminalidade, que essa comissão aqui tem, com toda certeza, know-how para dar instruções e orientações a todos os membros do governo que trabalham com isso. Devolvo a palavra, Sr. Presidente. A presidência, agradeço ao iluso deputado e vice-presidente da comissão, o doutor Eli Grilo. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eli Grilo, vice-presidente, considerando requerimento de minha autoria e requerimento para que seja ofertada à comissão parlamentar de queda da Barragem Burmadinha as notas taquigráficas realizadas de forma antecipada pela Comissão de Segurança Pública. Coloque em votação o requerimento, ora lido pelo presidente, após assumir a função de presidente da comissão. Aqueles que concordam com o requerimento apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues, permaneça como estão. Aprovado, devolvo a palavra ao Sr. Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoque os membros para a próxima reunião extraordinária, conforme a pauta já publicada. Determine a lavatura da atos e encerre os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Agora mesmo deve chegar a gente aí.